Quem é você? Eu, um ninguém. Mas você? Você ainda é mais divina que Brásidas disse que seria. Devia ser sua estátua entre as árvores. Brásidas? O que ele tem a ver com isso? Guerreira, ele disse. Procure pela forte guerreira da lança quebrada. A parte do divina fui eu. Brásidas sabe reconhecer um bom guerreiro. Contarão meus feitos mesmo sem estátuas. Mas claro! Sua história merece uma canção do alto dos montes. Em Arcádia, você já é uma lenda. Onde está Brásidas? Preciso falar com ele. Mas claro que precisa. E a mulher? Você quer falar com ela também, certo? Espera. Ela se parece contigo? Diga onde eles foram. Eu devia. Foi por isso que Brásidas me pagou, afinal. Então por que não diz? Ele pagou muito pouco. Mãe! Mãe! Não, 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 não. A base da vida é livre. Parem. Por favor, pare. Contarão meus feitos, mesmo sem estátuas? Quem diz isso? Diga logo onde estão. Ou eu vou arrancar esse sorriso de merda, dessa sua cara de merda. Ele disse que seu gênero era difícil. Não se enganou. Diga onde minha mater está, ou eu vou enfiar a minha lança tão fundo na sua goela, que você vai cagar ferro no portão do Hattes. Por favor, piedade. Fale. Estou em uma colina, do alto, da Parvertergia. Brásidas não te pagou muito? Quem pagou? Fala. Se não amarro suas tripas no seu pescoço e te penduro naquela árvore. O Arconte. Ele ofereceu mais pela sua cabeça do que Brásidas poderia pagar em duas vidas. Diga pra mim, quem é o Arconte? Quero um nome. Lagos. O nome dele é Lagos. E ele é o homem mais poderoso de Arcádia. Quem controla os grãos, controla o mundo. Você ameaçou as pessoas erradas, Malaka. Eu não ameaço. Eu prometo! Eu prometo! Eu prometo! Eu prometo!